A nossa vila Isabel Nesse cortejo triunfal Subiu por mando do rei Momo Pelos sua coroa é carnaval Ei, vila Isabel Chegou a vila Isabel Tamo junto Olha o balanço, olha o balanço Evoé Amor que se propaga na avenida Nessa festa eu levo fé Vamos celebrar a vida Vem comemorar a sua vida Evoé Amor que se propaga na avenida Nessa festa eu levo fé Vamos celebrar a vida Vem comemorar a sua vida Amor, Amor Deus barco ensinou Para a tristeza afastar O melhor remédio é festejar Procurar Procurar a sorte e sorrir Ter prazer e se divertir O homem desde a antiguidade Não importa a queda ou país Sempre buscou felicidade Pelos quatro cantos do mundo Energia, energia Energia, irreverência, animação Que lindo, querido O dia consagrado ao profetor Agradecendo de para a festa do bom fim Festa do bom fim com devoção Aceite a fogueira São João Garantido ou caprichoso E Nazaré O sírio do povo Festa do bom fim Festa do bom fim com devoção Aceite a fogueira São João E na praia E na praia Vespejar Salve Salve a Marinha do Mar E toda Deus traz saudades no olhar Que bom Que bom é renascer das cinzas Dessa homenagem derradeira Beber tequila fantasiado de cadeira No galoim No galoim As crianças a perguntar Doce, doce Doce ou travessuras Vamos brincar Chegou Chegou A emoção sensacional Há esperança novamente Após o bambu está colossal É a minha escola Na nossa vila Isabel Vamos lá Vamos lá Neste cortejo triunfal Sob o comando do Neibomu Pelos do agoróis Carnaval Evoé Amor que se propaga na avenida Nesta festa Nesta festa eu levo o fé Vamos que vamos Vamos celebrar a vida Vem comemorar a tua vida Evoé Evoé Amor 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 que se propaga na avenida Nesta festa eu levo o fé Vamos Vamos celebrar a vida Vem comemorar a tua vida Deus barco Deus barco ensinou Para a tristeza afastar O melhor O melhor remédio é festejar Procurar Procurar a sorte E sorrir Ter prazer Se divertir A nossa comunidade O homem desde a antiguidade Querido, querido Não importa a credo ou país Sempre buscou Felicidade E harmonia Pelos quatro cantos do mundo Energia e reverência A animação O dia consagrado ao protetor Agradecendo De pareça Festa do bom fim Festa do bom fim Alô, mais criança Vou brincar, vou brincar Aceria do que é santo Garantido ou caprichoso E Nazaré O dia do povo Festa do bom fim Festa do bom fim Bateria Aceria do que é santo E a praia festejar Salve a rainha do ar Nem toda Deus Traz saudades no olhar Que bom é renascer Tais cinzas Nesta homenagem Deadeira Bebendo aquilo A fantasiado De cadeira Calorindo 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 Todas as crianças As crianças a perguntar Vamos lá, vamos lá Tocindo ou travessura Minha velha Vamos brincar Chegou 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 A emoção sensacional A esperança novamente Após uma angústia colossal E a vila A nossa vila Isabel Nesse cortejo triunfal Sob o comando do Leimundo Temos sua coroa Carnaval Que bom é Amor que se propaga na avenida Nesta festa eu levo fé Vamos celebrar a vida Vem comemorar com a vila Evoé Evoé Amor que se propaga na avenida Nesta festa eu levo fé Vamos celebrar a vida Vem comemorar com a vila Vem comemorar com a vila Vem comemorar com a vila Graças a Deus Vem comemorar com a vila Vem comemorar com a vila Vem comemorar com a vila Vem comemorar com a vila